Você quer aprender a criar um blog gratuito e com uma aparência profissional? Então se liga nesse vídeo. Fala galera, beleza? Aqui é o Darlan Evandro, seja bem-vindo para mais um vídeo. Se você quer ter mais visibilidade para a sua própria imagem ou para o seu negócio, é fundamental que você crie um blog. Um blog nada mais é do que uma biblioteca, um site com vários temas, vários assuntos, onde o usuário pode escolher e ler o que ele desejar de acordo com o interesse dele. As vantagens em ter um blog é, como eu já comentei, um aumento da sua visibilidade, pois consequentemente as pessoas vão começar a encontrar seu blog através de seus conteúdos. O custo para criar um blog é baixíssimo. Nesse vídeo, por exemplo, eu vou te mostrar uma ferramenta gratuita que você pode criar um blog profissional. E também através de um blog existe a possibilidade de você gerar renda, seja aumentando as vendas da sua empresa, vendendo seus próprios produtos, ou até mesmo formas de renda como o Google AdSense e o Marketing de Afiliados. A ferramenta que nós vamos utilizar se chama Webnode. É uma das maiores plataformas de criação de sites do mundo. É bastante conhecida e utilizada por diversas pessoas e empresas. A ferramenta é extremamente fácil de utilizar e o mais interessante é que possui um plano gratuito, onde você não precisa pagar nada para criar o seu blog. Eu vou deixar o link da ferramenta aqui na descrição do vídeo. É importante que você clique no link aqui na descrição do vídeo para abrir a mesma página que está aparecendo aqui na tela. Assim que você clicar no link que está aqui na descrição do vídeo, dependendo quando você estiver assistindo esse vídeo, essa página pode estar um pouquinho diferente. Mas fica tranquilo, pois não tem nenhum problema. É só seguir os passos que eu vou te mostrar para que você consiga criar o seu blog. Acessando esse link que está aqui na descrição, basta você clicar aqui no canto superior direito, em menu, e escolher a opção Site Pessoal. Essa aqui é a página inicial para você começar a criar o seu blog. Agora basta você clicar no botão Começar Agora para dar início à criação do seu blog. Assim que você clicar, será aberta uma janela onde você vai inserir o nome do seu blog, endereço de e-mail e senha. Vou preencher aqui com as minhas informações e você vai preencher com as informações de acordo com o blog que você vai criar. Depois de preencher os seus dados, basta clicar aqui em Registre e Crie. E logo que você fizer o seu cadastro, a ferramenta vai começar a fazer algumas perguntas para você, para te ajudar a configurar o seu blog. Essa tela que apareceu, a ferramenta, ela te sugere alguns temas, alguns modelos para você utilizar no seu blog. Pode ser que antes dessa tela apareça uma outra tela perguntando se você quer criar uma loja virtual ou somente um website. A minha sugestão é que você coloque, por enquanto, somente website, caso apareça essa outra tela. Porque a ferramenta da loja virtual ainda não está funcionando 100% no Brasil. É referente a cálculo de frete, mas é algo que a plataforma já está trabalhando para solucionar isso. Mais um pouco para o final do vídeo eu vou mostrar as funcionalidades para você sobre como ativar a loja virtual e algumas outras opções. Então, aqui você vai selecionar qual modelo você deseja, como você pode ver já está selecionado aqui a categoria blog e nós temos alguns modelos. Qualquer uma dessas opções você pode clicar aqui em pré-visualizar para você ver como ficaria esse visual no seu blog. Você pode dar uma navegada aqui e clicar aqui em fechar a pré-visualização para voltar naquela tela com todos os modelos. Eu vou criar um blog, como se fosse para mim mesmo, um blog de negócios para o Darlan Evandro, profissional de marketing digital. Como se eu fosse compartilhar conteúdos, dicas sobre marketing digital, redes sociais. Na minha opinião, essa opção aqui, que está Paulo Castro, é um layout bem legal de acordo com a minha necessidade. É legal que você visualize os outros modelos para ver qual melhor se encaixa a sua necessidade. Eu vou escolher essa daqui e vou clicar no botão escolher. A ferramenta vai processar esse layout e já vai trazer a opção para que nós consigamos editar o nosso layout, editar o conteúdo do nosso blog. Bom, primeiro apareceu aqui um recado dizendo que o site, o blog foi criado e esse aqui é o endereço do blog. Se eu clico aqui, você pode ver que o blog já está no ar. Esse aqui é o endereço do blog, já tem alguns conteúdos, obviamente são conteúdos padrões que já vêm configurado aqui no blog. E agora a gente vai editar esse blog. Outra coisa também, posteriormente, é possível editar o domínio. Caso você tenha um domínio próprio, por exemplo, você consegue colocar lá, darlanevandro.com.br ou suaempresa.com.br. Posteriormente eu vou mostrar isso, como você faz essa configuração. Agora é só clicar aqui em editar site para começar a editar o conteúdo e outras configurações. Aqui estamos já na área de edição e isso tudo aqui funciona de uma forma bem simples. Basta passar o mouse em cima dos elementos que você já consegue saber o que é possível editar ou não. Por exemplo, aqui no nome do site, você clicou nessa opção, tem algumas opções. Adicionar logotipo ou mudar o formato, alterar aqui a fonte, o estilo, o tamanho da fonte, negrito, itálico. Se você seleciona aqui, deleta e escreve alguma outra coisa, você consegue editar também, como se fosse um editor de texto normal, tá bom? Cliquei fora, ele já aplica as alterações. Como eu tenho uma logo, eu vou adicionar aqui meu logotipo. Então, vou clicar aqui e selecionar a opção adicionar logotipo. Automaticamente ele já abre essa janela, onde você pode enviar a sua imagem. Vou clicar aqui em carregar imagem e vou selecionar a logo aqui dentro do meu computador. Caso você não tenha logo, você pode manter em formato de texto ou você também pode criar a sua logo. Aqui no canal eu já postei um vídeo ensinando como criar uma logomarca gratuitamente. Se você quiser ver esse vídeo, basta acessar o link que está aparecendo aqui na tela. Vou deixar esse link na descrição também para que você acesse assim que terminar de ver essa aula. Como você pode ver, a logo já foi inserida aqui no meu site. Só que eu não vou manter esse texto, então eu vou selecionar o texto e vou deletar para manter só a logo, só a imagem. A mesma coisa acontece aqui na edição do subtítulo do blog. Aqui nesse layout ele está como blog de política. Para alterar é só você clicar em cima, que vai ter opções de edição, negrito, itálico, tamanho da fonte e tudo mais. E basta você trocar, substituir pelo formato do seu blog. Aqui eu deixei como dicas de marketing digital. E conforme você vai editando as informações do seu blog, você pode ir publicando. Clicou aqui no botão publicar, a ferramenta automaticamente vai publicar essas alterações que você fez. É só clicar aqui em fechar. Se você vir até aqui no endereço do seu blog e atualizar a página, você vai ver que já está sendo atualizado aqui as informações, beleza? Aqui nos menus início, economia, sociedade, isso aqui a gente vai alterar depois, tá bom? Logo abaixo aqui dos menus, assim que você passa o mouse aparece esse sinal de mais. Assim que você clica nesse sinal, aparecem algumas opções para você adicionar uma seção. Isso significa que você pode inserir logo após esse menu um bloco de texto, texto e imagem, texto em colunas, um cabeçalho, serviços, preços, posts recentes. Tem algumas outras opções aqui. Cabeçalho com botão, duas colunas, enfim, tem muita coisa legal que você pode inserir aqui no seu blog. O blog não fica restrito só o que está aqui, tem várias opções que você pode adicionar. Vamos imaginar que você queira inserir um texto, algo como se fosse uma introdução, uma mensagem de boas-vindas. Então basta você selecionar aqui a opção texto, por exemplo, e editar conforme eu já mostrei aqui na opção anterior. E você também tem todas as opções para editar esse texto, mudar a cor, mudar a fonte, inserir um link, enfim, várias funcionalidades. Logo abaixo nós temos uma imagem. Essa imagem o ideal é que você insira alguma imagem sua referente ao seu blog. Por exemplo, se você vai falar sobre artesanato, o ideal é que tenha uma imagem sobre o tema. Se você vai falar sobre maquiagem, uma imagem sobre o tema de maquiagem e assim sucessivamente. Eu vou inserir uma imagem que eu já tenho pronta aqui, salva no meu computador. Então eu vou clicar nessa imagem e clicar na opção editar. O que eu vou fazer? Vou clicar no botão mudar e selecionar a opção carregar imagem. Vou clicar aqui em abrir e automaticamente a imagem vem aqui para o meu blog. É bem simples. Caso você queira, ah, não gostei dessa foto, você pode deletar essa imagem, você pode editar novamente, colocar uma outra imagem. Bem simples de fazer as alterações aqui. Bom, logo abaixo nós temos os posts, as publicações do nosso blog. Não é possível editá-los por aqui, é preciso que você vá até essa opção gerenciador de posts. Antes de clicar aqui em gerenciador de posts, eu vou descer aqui até o rodapé do site e mostrar para você como editar o rodapé. É bem simples também, basta você clicar para deletar ou escrever. Então eu vou inserir aqui. Caso você queira adicionar algum outro elemento antes do rodapé do site, como um texto, alguma outra informação, basta clicar aqui no botão mais que você vai ter todas as seções disponíveis aqui para inserir. Vou voltar aqui nas publicações, vou clicar dentro das publicações e colocar a opção gerenciador de posts. Assim que você clicar, vai ser exibida essa janela, onde você vai ter as seguintes informações. Do lado esquerdo você vai ter todos os arquivos já publicados aqui no blog. Isso por padrão, alguns artigos já vêm publicados aqui só de enfeite mesmo. Mas você pode editá-los ou excluí-los. Do lado direito você consegue trabalhar cada artigo de forma independente. Por exemplo, vou continuar aqui nessa opção, novo diretor da galeria nacional. Aqui embaixo você tem as opções editar, mover, copiar ou excluir. Então você pode vir aqui excluir todos os posts. Ou clicar aqui em editar. Clicou em editar, automaticamente vai ser exibida a página referente a esse artigo, onde você pode editar as informações de uma forma muito fácil, clicando e editando os textos e imagens. Então eu vou editar esse aqui para mostrar para você como funciona. Aqui eu já selecionei o título, vou digitar um novo título. A mesma coisa aqui embaixo, a questão do conteúdo do blog. Basta você clicar e editar normalmente, como se fosse um arquivo do Word. Para fazer a edição da imagem é só clicar em cima da imagem, clicar no botão editar e você pode mudar a imagem. Clicou aqui em mudar, abre novamente essa janelinha. A ferramenta já traz algumas imagens que você pode utilizar, mas é legal você carregar a sua própria imagem, escolher dentro do seu computador para fazer o upload da imagem. Depois de fazer as alterações, basta clicar aqui em publicar, automaticamente esse artigo é editado lá no blog. Você pode clicar aqui para visualizar o artigo, está aqui o artigo editado. Obviamente eu não troquei a imagem, mas o título está certinho. Aqui também coloquei esse trecho. Beleza? Bem simples, bem rápido para fazer essas alterações. Caso você queira criar um novo post, uma nova publicação, basta você voltar aqui na página inicial do seu blog, vir até as opções aqui onde estão todos os posts e clicar na opção novo post. A primeira coisa que você precisa colocar é o título do seu post. Você vai selecionar a categoria, por enquanto tem essas três categorias, depois eu vou te ensinar como você altera essas categorias e vai clicar aqui no botão criar. Agora é só começar a edição do seu conteúdo de acordo com o tema que você deseja compartilhar. Você também pode alterar o título aqui sem problema nenhum. Clicou aqui na parte textual você consegue escrever, consegue redigir o conteúdo do seu artigo. Assim que você passa o mouse em cima do texto, temos aqui a opção mais. Clicou na opção mais você pode inserir uma imagem, galeria de fotos, um vídeo do seu canal do YouTube, uma linha divisória, um mapa, um botão, um formulário de contato, um novo texto, algumas outras opções aqui como um código HTML. Enfim, é muito simples mesmo de utilizar essa ferramenta. Depois de fazer as alterações basta vir aqui em publicar e o artigo vai ser publicado. Já em relação às páginas do site, às categorias do site, é bem fácil de editar também, criar, excluir, é bem fácil. Funciona basicamente da mesma forma que os artigos. Aqui do lado esquerdo nós temos disponíveis as opções, aqui tem início, economia, sociedade, cultura e contato, que são as mesmas páginas que nós temos aqui no menu. Com a página selecionada, do lado direito nós temos também algumas opções, editar, copiar, mostrar essa página no menu. Ah, você não quer que essa página apareça aqui no menu, basta você desativar essa opção. Eu vou trocar o nome da página, por exemplo, a página economia, eu vou trocar o nome dessa página para a página redes sociais. Vou exibir ela no menu. Temos aqui algumas configurações de SEO, que são as configurações para você inserir título da página, URL, tags, palavras-chave, algum código HTML personalizado, caso você queira inserir um pixel do Facebook, por exemplo. Então tem opções bem legais aqui. Para editar o conteúdo da página basta vir aqui no botão editar. Estamos aqui dentro da página redes sociais, aqui no menu já mudou, só que eu também preciso editar o título dentro aqui da página, o texto do cabeçalho. E o que acontece? Essa página está puxando publicações que estão categorizados dentro da categoria redes sociais, que era a categoria economia. Então o que você vai fazer? Você vai vir até o gerenciador de posts, você pode selecionar aqui as publicações que você deseja colocar em outra categoria. Por exemplo, essa segunda publicação, vou selecionar, tem a opção mover e você vai selecionar para qual categoria você deseja mover. Vou colocar aqui redes sociais e vou clicar em mover e vou fechar. Então basicamente é isso que você precisa fazer para categorizar certinho as suas publicações, beleza? Uma coisa que eu esqueci de falar para você é o seguinte, o nome da página nós alteramos, mas não alteramos a URL, ainda continua a URL economia. Então o que você precisa fazer? Volta aqui no menu páginas, seleciona a página rede social, no caso. Clica na opção configurações de SEO e tem a opção endereço de URL, que é esse endereço aqui. Então o que nós vamos colocar aqui? Redes sociais, beleza? Automaticamente já mudou a URL da página, bem simples de fazer. Já a página de contato, por exemplo, é possível fazer algumas pequenas alterações também. Você vai vir até ela, você pode editar o título, descrição, imagem, você pode fazer as alterações e aqui embaixo você vai colocar as suas informações. colocar aqui seu e-mail, seu Skype, suas redes sociais. Temos também uma opção, você vai clicar aqui no mais e vai selecionar a opção formulário de contato. O que acontece? Automaticamente a ferramenta insere aqui um formulário. O que vai acontecer? Se a pessoa preencher nome, e-mail e mensagem vai ser enviado diretamente para o e-mail que você se cadastrou aqui na ferramenta, tá bom? Então essas são as principais funcionalidades que você precisa conhecer para conseguir editar, criar e modificar conteúdos no seu blog. É muito fácil, muito simples de fazer. Uma coisa muito importante que eu quero explicar para você é o seguinte. É importante que você venha aqui no menu configurações para acessar as configurações gerais aqui do seu blog. Tudo o que nós fizemos aqui estão na versão gratuita da ferramenta, ou seja, você não precisa pagar nada para fazer esse blog que eu acabei de mostrar para você, para ter todas essas funcionalidades. Obviamente que a ferramenta não é só isso, ela tem muito mais funcionalidade do que eu mostrei aqui para você. Então, por exemplo, eu vou te mostrar agora algumas funcionalidades que você encontra no plano pago. Os planos estão divididos em quatro planos. Temos o primeiro plano, que é o mais em conta, atualmente está nesse valor de R$11,95. Você não tem um domínio grátis, ao contrário dos outros planos. Então, se você contratar qualquer outro plano não sendo o mais em conta, você ganha um ano de domínio grátis. Isso que é muito legal, pode ser muito vantajoso para você. Armazenamento você tem 100 MB nesse plano mais simples, nos outros são bem maiores, então você pode colocar várias imagens, vários arquivos dentro do seu blog. Largura de banda, que é a questão de acessos, conteúdos que as pessoas visualizam no seu blog, vai contando aqui a questão de largura de banda. Então você tem 1 GB, 3 GB, 10 GB ilimitado aqui no plano profissional. Você pode usar seu domínio próprio em qualquer um dos planos e você sim tem um atendimento premium aqui em qualquer um dos planos. Contas de e-mails você só vai ter conta de e-mail a partir desse plano mini, você vai ter direito a uma conta de e-mail. Nesse plano estándard são 20, profissional são 100 contas de e-mail. Criador de formulários você só vai ter também a partir do plano mini. Estatísticas do site, a partir do plano mini. Vídeo de plano de fundo, então você consegue colocar, ao invés de uma foto aqui por exemplo, você consegue colocar um vídeo rodando aqui, pode ser o vídeo da sua empresa, o vídeo do seu estabelecimento, fica muito legal. Loja virtual, a partir do plano standard. Anúncios do Webnode, o que seriam esses anúncios? Como você pode ver, aqui no rodapé tem essa opção, é desenvolvido por Webnode, que é a ferramenta. E aqui embaixo, obviamente, vai ficar essa barra aqui. Webnode, criar um site gratuito. Então, na versão gratuita não tem como você remover isso. A partir da opção standard você já consegue remover isso. E algumas outras funcionalidades aqui. Então, voltando aqui na opção de configurações, aqui estamos no pacote gratuito. O armazenamento está a 1 mega de 100. O tráfego mensal está zerado ainda, porque não tivemos visitas no blog. A questão de domínio, se você quiser ter um domínio próprio, basta usar aqui um domínio já existente, caso você tenha. Se não, clicando aqui no registre um novo domínio, a ferramenta vai te auxiliar a fazer a contratação de um domínio. Caso você contrate algum desses planos, você vai ter um ano de domínio grátis através dessa ferramenta. Já aqui em conta de e-mails, você só vai conseguir ter essa funcionalidade através de algum plano pago também. Aqui em editores do site, você pode criar um novo usuário para editar o seu site. Então, por exemplo, você quer que um colaborador seu seja o editor do site. Você pode adicionar um usuário aqui. Configurações do site. Você pode editar o nome do seu site. Você pode permitir que os buscadores, como o Google, encontrem o seu site. Isso é muito importante que esteja ativo. Você pode alterar o ícone, que é esse favicon, que fica aqui em cima na barra do navegador. Você pode editar algumas outras funcionalidades, colocar algum código HTML no cabeçalho ou no rodapé do site. A opção de loja virtual você também consegue ativar somente através de um plano pago, que é a partir do plano standard. É uma ferramenta bem legal também. Em relação à integração de métodos de entrega, a ferramenta já está trabalhando para ativar isso aqui no Brasil também. Em breve nós vamos ter uma excelente opção de loja virtual. Se eu tiver qualquer novidade eu vou publicar aqui no canal, nas minhas redes sociais também. Então fica ligado para não perder essa novidade. Temos a opção backup e restauração, caso você queira fazer um backup do seu blog. Idiomas automaticamente vai vir configurado em português brasileiro, você pode adicionar um novo idioma, mas você precisa ativar o pacote premium. Aqui no blog você também tem algumas configurações, HTML do blog, cabeçalho ou rodapé do blog, exibir comentário do Facebook em todos os posts do blog, você pode ativar e desativar isso. Exibir os botões sociais para a pessoa compartilhar nas redes sociais, é muito importante que isso aqui esteja ativado também, beleza? Então praticamente é isso que eu queria mostrar para você. Se você tiver alguma dúvida basta escrever aqui nos comentários que o mais breve possível eu vou comentar, vou responder aqui para você. Se você gostou desse vídeo não se esquece de se inscrever aqui no canal para receber todas as novidades. Semanalmente estou publicando vários vídeos sobre marketing digital, redes sociais, eu tenho certeza que você vai gostar dos conteúdos. Então se inscreve aqui no canal, ativa as notificações para ser avisado assim que sair um vídeo novo, beleza? Eu quero também que você coloque aqui nos comentários o link do seu blog para dar uma olhada, eu quero ver como está ficando o seu blog. Então coloca aqui, divulga, aproveita para divulgar o seu blog, vai ser bem legal conhecer você, conhecer sua empresa, conhecer o blog que você está criando aí para sua empresa. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima. Música Música